Bom dia, galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Estamos aqui, hoje é dia 24, eu acho, de junho. Estou aqui na rua, são 11 e pouca da manhã. O Djalma e o Daniel vieram cortar o cabelo. Hoje a gente, depois do almoço, vai dar uma saída. Eu vou filmar tudo para vocês aí, vou mostrar para vocês aí, tudo aí, tá? E vamos lá, vamos seguir o dia aí. Bom, galera, bom dia a todos. É isso aí, minha mãe falou, deu uma cortada no cabelo que estava muito grande, né? Já estamos em casa, meu pai também cortou o cabelo. Estamos esquentando aqui a comida aqui na cozinha. Galera, é isso aí. Espero que vocês fiquem até o final desse vídeo, tá? Vai ter umas coisas legais aí. Vou mostrar tudo que a gente for fazer hoje, eu vou mostrar para vocês, né? E é isso aí. Já, já a gente vai almoçar e volto a falar com vocês. Galera, estamos aqui na Avenida Brasil agora. E só para atualizar da parte do reality, da nossa viagem que a gente fez lá em Araruoma, o painel está 679. Então, eu vou depois comparar aí com o primeiro vídeo. Vou botar aí quantos quilômetros a gente andou basicamente lá em Araruoma, que a gente viajou até Búzios, fizemos bastante coisa. Então, depois eu boto aí no painel, no vídeo aí para falar para vocês quanto a gente andou. E hoje que a gente está abastecendo. Então, a primeira vez que a gente abasteceu aí depois de encher o tanque. Então, vamos lá. Galera, estamos aqui na Cidade das Artes. Agora, estamos aqui na Cidade das Artes para continuar aí nosso reality de férias. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Já saiu vários episódios aí no canal. Já chamo vocês para assistirem aí, né? Dê uma ajuda aí no nosso canal para poder a gente continuar fazendo os vídeos. Depois, a gente vai pensar aqui no que que vai fazer. Sobre também vocês puderem ajudar o nosso canal, né? Ajudar de alguma forma aí o nosso projeto. A gente já estava pensando em fazer isso. E a gente vai dar, depois, botar em prática isso. A gente está aqui, ó. Minha mãe está aqui, meu pai está lá em cima. A gente está subindo aqui na Cidade das Artes. A gente veio aqui na Barra. E aí eu vim aqui na Cidade das Artes, que eu queria tomar vacina aqui. Mas, decidi que eu não vou tomar. Vou tomar no sábado, que eu vou tomar junto com o Djalma. Então, a gente veio aqui. Estamos aqui olhando aqui tudo. O Daniel vai dar uma filmadinha aqui em cima. Para quem não viu ainda o vídeo da Cidade das Artes que tem aí no canal, aproveita e dá uma olhada aqui na arquitetura toda do lugar. Tá? É um lugar incrível. O Daniel vai dar uma filmada geral aqui, rapidinho. A Cidade das Artes não está em funcionamento. Então, só tem a vacinação aqui. Está tendo uma obra lá embaixo. Aí a imagem da Cidade das Artes. Essa é a famosa Cidade das Artes. Onde tem também, aqui embaixo, a prefeitura. Tem uma coisa da prefeitura. Tem alguns órgãos aqui de educação, aqui embaixo, na Cidade das Artes. Tem muita coisa bacana aqui. Tem salas de teatro, salas de cinema, salas de infroteatro. Tem lugares para ter show aqui. É incrível. Eu sou apaixonada pela Cidade das Artes, por essa arquitetura. Então, o Daniel vai mostrar as imagens aí para vocês da Cidade das Artes. A Cidade das Artes. O Daniel vai mostrar as imagens aí para vocês da Cidade das Artes. da Ossi Ferreira, que vai até o dia 3 de julho. Dia 24 de junho. Então, ainda tem bastante dias aí para vocês virem. Dá uma olhada na exposição bem bacana. E com a autorização aqui da Cidade das Artes, responsável pela sala de leitura. A gente conseguiu pegar mais informações com ela e fazer esse videozinho aí para vocês. Divulgamos lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, é arroba aventura carioca rio. Então, a gente fez esse conteúdo aí para vocês. Mostramos um pouco. Mas fizemos também para convidar vocês a virem aqui, pois ela vai estar aqui na finalização da exposição dela aqui na sala de leitura. Ela vai dar uma passada aqui, vai fazer um sarau. A maioria dos quadros dela tem uma poesia bem bacana sobre as atualidades que estão acontecendo aí no mundo. Então, a gente não veio aqui à toa, né? A gente aproveitou, fizemos um vídeo aí com o apoio aí da Cidade das Artes. Se Deus quiser aí, se der tudo certo, pode ser que seja o início de um apoio aí para o nosso canal Aventura Carioca. A gente gosta muito da Cidade das Artes. E se eles começarem a olhar o nosso trabalho a partir desse vídeo aqui, quem sabe a gente não veio aí à toa. Então, a gente está vindo aqui para o carro, é capaz de a gente dar uma passeada. A gente vai mostrar tudo aqui no vlog. Fica aí até o final. Hoje o dia está apenas começando, perto de duas e poucas da tarde ainda. Então, vamos embora. Então, galera, chegamos aqui no Barra Shopping. Vamos fazer alguns flashzinhos aí para vocês, não dá para filmar o shopping todo. Mas vamos, de vez em quando, fazer uma filmagenzinha. Vamos passear hoje. Estamos em casa, solzinho, agradável. O Dijama está de férias, né? Então, estamos aproveitando as férias aí. E vamos continuar no nosso reality de férias. Vamos continuar por aí. Vamos lá, vamos seguir, vamos fazer uma visita ao Barra Shopping. Nós adoramos esse shopping. Então, essa área aqui, gente, é uma área muito legal do Barra Shopping. É uma área nova para a criança lá. Tem vários, um escorrego, uma área muito legal para a criança brincar aqui. É um parque infantil que fizeram aqui fora. E, ó, lembra da plantinha que eu plantei lá em Araruama? É aquela ali, ó. Futuramente, ela vai ficar daquele jeito e depois ela vai crescer muito mais que aquilo ali. É a minha plantinha brasileirinha que eu plantei lá em Araruama. Não vejo a hora de vê-la assim, grandinha já. Mas estamos no vlog, né? Muito bacana, linda. Está vendo? Até a plantação é nova. Eles estão fazendo essa plantação nova. Tem coqueiro novo aqui. Bem bacana essa área aqui de fora. Estamos dentro da Cacau Show aqui do Barra Shopping. Olha que show essa área de zero açúcar que eles têm aqui. Uma coisa extraordinária. Essa loja gigantesca. Loja gigante. Linda. Linda. Né? Uma delícia. Adoram. Então, galera. Em relação à exposição que a gente viu lá da Ossi Ferreira. É, sobre o feminicídio. É, sobre algumas coisas aí sobre a mulher, né? É, o encerramento vai ser dia 3 do 7, como eu falei. Não vai ser aberto ao público. Mas, a assessora dela, a Aline, conversou comigo pelo Instagram. E permitiu que a Aventura Carioca fosse participar desse encerramento. Então, só que o Daniel não vai poder entrar. Então, eu vou sozinha. Vou filmar o que for possível. Vou mostrar pra vocês aí o sarau. Eu vou, né? Lá assistir. Vou ver como é que vai ser. E vou tentar filmar pra vocês o máximo que der aí do sarau lá. Que vai ser o encerramento da exposição. Como vai cair num sábado. Então, vai fazer parte do nosso final de semana. Só que, o que vai acontecer lá no sarau, eu acho que a gente vai fazer um vídeo à parte, exclusivamente da exposição, tá? Eu vou ver a situação, se for muito longa, se for muito extenso aí, eu vou ver como é que vai ser. Ainda tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Ainda tem vários dias aí. Mas eu vou sozinha. Então, vamos ver o que bicho vai dar. Eu vou filmar o Daniel, que sempre filma. Eu vou tentar filmar com a câmera. Eu vou tentar usar. Não sei. Se der, se não der, eu vou com o telefone mesmo. Pra filmar pra vocês. Estamos aqui no Barra Shopping. Estamos dando uma caminhada, passeando. Aproveitando a quinta-feira. E, daqui a pouco, a gente volta com mais coisas aí pra vocês. Agradeço a assessora da Ossi Ferreira aí, que entrou em contato com a gente. Falou no nosso Instagram, a Aline, né? Ela falou com a gente, foi muito gentil, nos orientou, nos passou todas as informações. Foi bem bacana, gostei muito. Então, parabéns, Alssi Ferreira aí, pela sua assessora aí. Tá muito bem assessorada. E vamos lá. Eu vou conhecer a Ossi Ferreira aí, pessoalmente. Pelas fotografias, pelos retratos que estão lá. É muito bacana. Artista. Muito bem feito os quadros. E é isso aí. A gente tem que valorizar os artistas brasileiros. Então, ela é uma artista brasileira. Vamos lá. Vamos conhecê-la. Então, galera. Estamos aqui pagando um estacionamento. Indo embora. Viemos em uma lojinha aqui, que eu adoro. Como é que é o nome da loja? La Fruteria. La Fruteria. La Fruteria. Comprei cacau em pó e passas. Olha, um preço incrível, tá? Muito legal. Então, eu comprei aqui. Tem muita coisa boa nessa loja. Muita produto vegano. Um chocolate. Eu comi um chocolate lá. Incrível. Maravilhoso, gente. Amei. Então, estamos saindo aqui do Barra Shopping. Passei e foi ótimo. Andamos tanto. Andamos pra caramba. Fizemos, acabei fazendo a minha caminhada aqui no Barra Shopping, né? E estamos voltando pra casa. E o dia tá terminando. E hoje o dia foi ótimo. Fizemos um passeio na quinta-feira. Mas quando a pessoa tá de férias, a pessoa tem o direito a passear, né? Durante a semana. E já tem o passeio pra fazer no sábado também. Que a gente vai tomar vacina. Então, a gente vai no sábado aí onde a gente vai tomar vacina. Que eu vou deixar aí vocês ficarem de olheira em pé. Vocês vão descobrir onde a gente vai tomar vacina. E lá a gente vai fazer um vídeo pra vocês também. Do lugar que a gente vai tomar vacina. Então, fica de olho aí pra descobrir em que lugar que nós tomaremos a nossa vacina. Eu e o Dijama vamos tomar junto. E é isso aí. Continua acompanhando aí. Galera, acabamos de chegar. Acabamos de chegar em casa. E vamos subir pra descansar um pouquinho. Andamos bastante lá no Barra Chapa. Fizemos 10 mil passos lá. E agora a gente vai partir pra casa. Comer alguma coisa. E é isso aí, galera. Mais um dia aí. Hoje, dia 24 de junho. Seguindo a nossa reality de férias. Avisando a vocês. Tem vários episódios aí. Muitos episódios. Então, convido a vocês a virem e verem aí nossos episódios. Agradecer aí todo mundo que tá acompanhando. Compartilha aí os vídeos com todos os seus amigos. Se inscreva no nosso canal. E até amanhã. Amanhã mais um vlog. Mais um dia. Rumo aí ao fimzinho das férias aí. Vocês estão acompanhando tudo aqui no canal Aventura Carioca. Grande abraço aí. Boa noite. Até amanhã. Um bônusinho de hoje, galera. Um pãozinho que minha mãe fez agora. De tapioca. Vamos experimentar aí. E amanhã eu falo se ficou bom. Um cafezinho. Vamos ver se ficou bom mesmo.